E a gente tem sorte de ter o Jean aqui com a gente porque ele poderia não estar. A verdade é que a morte poderia ter acontecido na tua vida. Exatamente. É trágico, né, falar desse jeito. Mas, basicamente, na minha época de carrossel, a gente fazia umas apresentações também. Tipo, pelo Brasil, e a gente cantava as músicas também. Era nesse clima da história que a Debbie contou. Que era subir a escada e voar, fazia várias coisas. E a gente se apresentava. E aí, uma vez a gente foi. Não era todo o elenco, era só uma parte do elenco. Eram os preferidos, eram os melhores, né? Não, que isso. Querendo votar a Cisânia. Eram os mais talentosos, né, Jean? Uns iam pro Sul, outros iam pro Norte, ia fazendo ali. Vocês se dividiam pra conquistar. Exatamente. E aí a gente foi pro Sul do Brasil, assim, a gente tava super ansioso porque era sempre muito legal, né? A gente gravava a semana inteira. E aí, de sábado e domingo, a gente fazia essas apresentações. E fomos para o Sul. E, pô, diversão de fato, assim, porque era a criançada junta e a semana inteira a gente se amava. Quantos anos a criançada toda? Ah, eu acho que a média era 9, 10 anos, assim. 9, 10 anos. Tinha alguns que eram mais velhos, outros mais novos. Mas eu com os pais, inclusive. Com os pais, com os pais. E a gente ficou num hotel meio estilo fazenda, assim, era mais no interior do Sul. Tá. E, basicamente, esse hotel ficou pra gente. Era um hotel fazenda, assim, incrível. E a gente aproveitou muito, fez as apresentações, tals. E tinha várias coisas pra fazer nesse hotel. Tinha piscina, mas lá era muito frio, então não tinha muito porquê pular na piscina. Tinha um lago, que a galera pescava lá. E também tinha quadriciclos. Hum, hum. E era uma atração só pros adultos, né? Mas os adultos, eles não queriam brincar de quadriciclos. Eles queriam ficar lá dentro do hotel e comia, sei lá, coisa que come no frio, sabe? Fundir. Fundir. E aí eles estavam lá aproveitando o hotel e a gente, pô, a gente não quer comer fundir, né? O que a gente quer? Podia ser a piscina? Podia. Não tinha cofrinho? Não tinha cofrinho, pô. Exatamente. Não tinha esqueiro. Não tinha esqueiro. Não tinha um esqueiro. Não tinha festa. Pô, a gente olhou pra aqueles quadriciclos ali e falou, pô, maneiro ali, né? Quadriciclo, mas, pô, a gente é criança, não pode. Mas é motorizado. Quadriciclo mesmo, assim, de adulto mesmo, motorizado e enorme. E a gente olhava pra aquele quadriciclo, cada vez a gente chegava mais perto assim, olhava e falava, ah, quadriciclo, legal. Olhava assim, pô, e não tem ninguém aqui, né? Porque tá todo mundo dos adultos lá, o hotel tá meio que fechado pra gente. Pô, as chaves estão ali também, né? As chaves? Mas também é um chamariz pra pessoa. É, um chamariz pra criança ainda, sem nada na mente. Pô, a gente olhava ali, chegou mais perto. As chaves estão ali, né? Olhou pra mão, a chave já tava na mão. Ai, cara... A mão já tava ali. Já tava ali a mão no quadriciclo e é isso. Quando eu vi, já tava... Eu vou ter que... Eu vou citar duas pessoas que estavam. Por favor, eu quero o nome. A Larissa Emanuele e a Maísa em um quadriciclo. Ah, não! Imagina essa cena, imagina essa cena. Eu já imagino. Eu e o Matheus Ueta, que fazia o Kokimoto. Não! Na garupa, assim, e eu aqui. Falei, mano, é isso? Já era. E os pais longe lá, não queriam nem saber. E aí tinha uma reta nesse hotel. E a gente andava na reta e voltava. Andava na reta e voltava. E a gente tava super aproveitando, assim, nem ligando pra nada. E tinha outros dois meninos também. E aí, menino, é uma coisa, né? E as meninas andam, assim, super bonitinhas e olhando, assim, pro sul. E falando, nossa, aqui é lindo, observando. E os meninos, assim, vamos. O Marge, o Marge, o Marge, o Marge, o Marge, o Marge. Até que a gente começou a acelerar um pouquinho mais, assim, eu com o Matheus atrás. Começou a acelerar um pouquinho mais, tal. E ele grudado, assim. E aí, os outros dois meninos fizeram assim. E aí, na hora que eles fizeram isso, falei... Pra mim, já veio o Brian na mente, eu aqui. Falei, tá querendo racha, né? Você tá querendo racha, né? Vamos ver, então. Vamos ver. Mas não, mano. Eles já estavam falando, abaixa, abaixa a velocidade, diminui isso daí. Aí eu, entendendo, assim, racha, racha. Racha, racha, racha. Vamos, vamos. Meti marcha no quadriciclo e fui naquela reta e passei, assim. Falei, não tô me conseguindo, não tô me conseguindo. Até que eu olho pra frente, assim, e tem uma vala. Tipo, um super buraco. É a vala já de vocês, era já pronta. Já tava pronta. Já era a nossa ali. E aí, eu passei nessa vala e subiu, assim, o quadriciclo. Vi o sul como nunca. É, não! Exatamente. Foi tranquilamente, na minha mente, uns 15 segundos no ar, na minha mente. Aí ficou preto. Puta merda. Aí, quando eu já vi, eu já tava na água, porque era do lado do lago. Vocês caíram com o quadriciclo no lago. Caímos com o quadriciclo dentro do lago. Puta merda. Aquele frio do sul. Aquele lago. Aquele quadriciclo que podia tranquilamente ter caído em cima da gente. E aí, eu tô, assim, na água. Vejo o Matheus. Nado. Jogo ele mais pro canto, assim, porque eu também não sabia nadar super bem. Joguei ele pro canto. Saí, assim. Saí os dois lambrecados de lama. E traumatizados, assim. Com o olho, assim. Mas tranquilamente, tavam os dois cotoquinhos, assim, olhando. Aí já vem os adultos, né? Já vem os adultos vindo, assim. Meu Deus. Mas as crianças avisaram ou eles ouviram? Já ouviram a pancada, tá ligado? A pancada que foi o negócio, assim. E a gente lambrecado de lama. E não dava nem pra diferenciar os dois, assim. Tava um lambrecado de lama, o outro mais pretinho. Falava, o que tá acontecendo aqui com as crianças? O que é que é que? Os dois com os olhinhos, assim, fechadinho. Só foi pelo olhinho mesmo. E basicamente foi isso. Mas aí, peraí, vocês não machucaram nada? Graças a Deus. Porque a gente ainda tava gravando a novela. Então, além da gente se machucar, como qualquer outra criança se machuca, não com quadriciclo, às vezes, né? Mas a gente ia tomar uma mão. Imagina. Se ele não chegaram com o braço quebrado. É, então. Mas, Jaqueline, você viu meu quadriciclo novo? Ele chegou com o braço quebrado, mas você tirou a camisa, tinha a marca da mãozinha do... Uma puta que é assim, ó. Enquanto vocês voaram, e você lembra desse momento de achar, de assim, de no voo, no cair dentro d'água, do tipo, morri? Não, tipo assim, vi que passei na vala e vi que eu voei, e aí já ficou tudo preto. Falando que é isso que acontece, né? Coisa de acidente, assim, que você já dá um blackout, e depois é a outra situação. Ah, então você só lembra mesmo já dentro d'água. Exatamente. Não sei se eu já fechei o olho e falei, é isso, obrigado. O cagaço faz isso. É. Já fechou o olho. Eu fechei o olho e falei, acabou o sonho. E os pais, o tipo de bronca, me dão um spoilerzinho. Foi ódio? Foi o quê? Primeiro foi um desespero, né? Porque nem brigaram, assim. Mas depois o que a gente escutou, e aí nos hotéis já não deixava a gente ficar brincando tão fácil, assim, ficava mais de olho na gente. E vocês caguetaram? Larissa, Manoel e Maísa? Ou fingiram que não? Não, elas estavam lá, deixaram o quadriciclo lá longe. Ninguém deve ter prestado atenção. É, pô, elas são espertas, né? Só vocês dois é que tomaram a culpa. Exato. As duas aqui, ó. É. E os dois falaram assim, a gente falou pra eles abaixarem, mas não sei. Pô, tomaram o esponho, mas podia ter machucado mesmo. Podia mesmo, podia mesmo. E a gente era cotoquinho, magrelhinho. Sabe, foi? Deus. Uma coisa que eu fiz um dia na fazenda de um amigo meu, a gente... Era um amigo meu que era muito, muito rico, muito, muito rico. Era um negócio assim, ele tinha uma águia na fazenda. Era um viveiro de águia, uma coisa assim que eu lembro quando eu cheguei e falei, meu Deus, ele tinha um campo de futebol de tamanho normal, natural, assim. Caraca, era um negócio muito louco, assim. Era até uma tristeza que o irmão mais velho dele pegava coelho e jogava no viveiro da água, da águia. Pra ver a águia. É, triste pra caramba, mas nunca vi como é que era isso. E aí, num dia desse, ele tinha, tinha um lago, evidente que tinha um lago. Você era pequeno, você era criança? Eu era, eu tinha ali 15, adolescente. Adolescente. E aí, ele tinha um barquinho, uma lanchinha pequenininha no lago, mas bem com motorzinha, aqueles motorzinhos que vai... E anda pequitito. E um amigo meu tava nadando no lago e eu tava no barquinho com o outro. E o outro, querendo brincar, foi com o barco em direção a ele. Só que ele não tava vendo que tava chegando o barco. Só que tava indo a hélice do barco, junto, né? E a gente passou ele, o que foi pior, e ele começou a nadar em direção a hélice. E ele ia perder a mão, ele ia, sei lá, ia ser ruim. E eu lembro que de dentro do barco, eu falando pro cara assim, Felipe, tira, tira, tira o barco. Ele, deixa, deixa. Porque adolescente a gente é meio pastel. E eu, não, tira, 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 porque eu sou bem cagãozão. E tira ele, deixa, deixa. E aí eu lembro de dentro do barco, o meu amigo já pertinho aqui, eu já tava no fundo do barco, eu, com o pé, eu dei um chute nele dentro da água. E ele tomou um susto, que ele não tinha visto, saiu bravo comigo, que porra é essa? E aí eu falei, eu salvei tua vida. E aí quando ele viu que tava passando a lancha, o Felipe... Ele ficou muito bravo com o Felipe, ele falou, Felipe, você é imbecil, você ia me machucar. Ele, aí, aí, aí. Adolescente realmente idiota, né? Uma coisa meio louca, assim. Adolescente realmente idiota, né?